Sabe, eu relutei muito antes de topar fazer sucesso. Afinal, se é um sucesso, queriam pensar meus amigos, minha família, meu namorado. Mas depois de um bom papo, eu acabei convencida de que o sucesso foi feito especialmente para as pessoas que se amam passarem momentos gostosos. E não há nada mais bonito do que fazer sucesso. Vem o sucesso. Sabe, eu relutei muito antes de topar fazer sucesso. Afinal, se é um sucesso. Sabe, eu relutei muito antes. 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 Agora você pode matar sua curiosidade de saber como seria um contato íntimo com você. Com um ser de outro planeta. Leite tipo pé e queijo milas. Lindóia Tecidos tem os últimos lançamentos da moda com padrões exclusivos. Na Lindóia Tecidos você compra em três vezes sem juros. Lindóia Tecidos vende muito barato em três vezes sem juros pelo preço de fábrica. Lindóia Tecidos. Lindóia Tecidos. Em cinquenta mensalidades sem o castigo dos juros. Aliança. Consórcio Aliança. Sem o castigo dos juros. Aliança. Consórcio Aliança. Tantas facilidades só são possíveis pela Aliança. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL